olá, é só mais um vídeo sou o FN aqui do canal pode custo, eu dei uma sumida um pouco nos vídeos porque meu notebook salvou o carregador eu tive que comprar a internet e febrou um pouco pra chegar mas estamos de volta, como vocês podem ver eu coloquei a minha bota aqui dentro porque a gente vai mexer na ero, vou fazer uma coisa nela aqui e também um dia a outro que eu vou fazer e não vou explicar para vocês o que eu pretendo fazer mais nela e quando chegar as outras motos a gente vai fazer também, a chope, a café, a gente vai poder fazer também Eu vou usar esse fundo aqui, que eu acho legal, né? Minha sala aqui tem, eu tô acostumado nela Vou botar minhas peças, minhas coisas, tem um sábio Tem muita coisa pra colocar aqui ainda Bota nos painelzinhos, tem receita mais um pouco Eu vou colocando, me fritando, você tinha que ter muito altitude Pousar aí, aí eu vou poder mexer aqui dentro de casa E até de novo, se eu quiser Mas vamos lá, espero que vocês gostem desse vídeo, desculpa Dei uma morri, vamos lá pra mais um vídeo Muito obrigado e falou Eu admito pra vocês que era aqui na sala, fica muito top Podia deixar aqui direto, né? Mas eu tenho um plano de quando eu trazer a cafe Se eu pegar, era colocar no escritório que eu vou fazer ali Vou colocar uns paletes aqui, umas rodinhas pra poder tirar ela pra limpar Coisa assim, né? Tirar do rumo Porque é só colocar no rumo que eu tô do arrasto, né? Horrível Porque eu quero fazer a disposição, a cafe Se eu vou dar uma reformada nela e colocar essa disposição Não vou andar nela mais não É que é só a disposição Esse aqui também investir um certo tempo Porque eu quero deixar ela só de relíquia mesmo Porque são meus primeiros projetos, né? A cafe é a primeira, esse aqui é a segunda Então vamos lá, logo para o vídeo Que ideia que eu tô tendo, que eu tô querendo fazer aqui Já tem um bom tempo que eu tô querendo fazer uma capa de couro aqui E fazer, acho que é o forjo que vai do lado aqui, né? Umas capas aqui que vai do lado Só que como não tem máquina de costura aqui ainda Eu vou deixar isso aqui fazer depois Mas isso aqui, fazendo bem da gambiar Acho que dá pra fazer A gente pega e coloca aqui Só a capa, sabe? Como se fosse... Só um detalhe aqui Talvez não é pra frente que eu coloque um bolsinho Como não tem máquina de costura nem nada Eu pensei em costurar na mão Mas... Por enquanto eu não vou mexer e costurar na mão Porque talvez se eu for uma máquina de costura pra frente Eu posso pegar e dar uma trabalhada melhor Aí teria que dar mais trabalho pra me desmontar Pra mexer em novo Então vou fazer... Só trava ele aqui Pra ver como é que fica E mais pra frente a gente já pega e faz certinho Eu quero fazer duas capas Antes eu quero aumentar esse parâmetro também Fazer ele fechado assim dos lados Vai ficar bem da hora Porque quando eu for colocar ela de posição de relíquio Quando eu fizer uma oficina Eu quero toda montadinha Tem a capa aqui do lado também Que a gente tem que colocar, né? Acho que eu fiz só um lado dela Tem que fazer o outro Eu acho que vocês já viram O jeito que eu tô falando pra vocês, né? Essa capa que só vai aqui na frente Para isso a gente teria que tirar o painel aqui E encapar pro baixo Tem que fazer o corte de tanque Essas coisinhas Não vai dar tanto trabalho não Acho que vai ser até legal Fazer um jeito de prender aqui Que eu não sei como é que vai fazer Se vai por trás, se vai por baixo Aqui também Vai até passar aqui, né? Mas eu acho que dá pra gente fazer de boa E fazer na pura gabiarra Assim, lá de máquina de costura E o couro que eu vou usar É esse aqui, ó Um couro por vindo Que, por sorte, meu tio Trabalha na fábrica Ela aí só vê se retar e eliminar Porque eu tava doidinho O couro marrom desse Até pra colocar na caçadora Talvez eu mude dela, né? Mas aquela STX lá Eu vou colocar nela Um banco marrom Eu vou usar esse couro Eu tenho esse preto também aqui Fica um pouquinho mais fino, ó Parece no prástico Mas isso aqui é pra outros projetos Eu quero esse marrom aqui Eu acho que vai combinar A gente vai colocar aqui, ó O preto com marrom Dá uma certa combinada Me dá limpadinha desse tanque também Mas eu acho que fica da hora Pra gente colocar assim, atravessado Então vamos lá começar, né? Sua miséria aí Pra gente poder guardar de relíquia Peguei minha caixa de ferramenta aqui E vamos lá começar Vou usar essa aqui Pra poder soltar um pouco do painel Eu acho que não precisa tirar a tampa do tanque Dá pra sair por cima Se eu tivesse um spray Eu já pintava esse tanque aqui Nessa tampa Mas eu não tenho Depois a gente pinta Aqui, acho que Se eu não me engano Não sei se é uma Nove ou dez Esse parafuso aqui Ou onze Então é assim, né? Um desses três, ó Ó, o mais curto aqui de baixo Pra quem vem as cansas E vai saber É um pouco mais comprido E a gente vai ter que fazer a medida aqui também, né? Pra poder É um pouquinho mais comprido, só Pra poder cortar certinho Vamos colocar um espanel aqui, tá vendo? Saiu um pouquinho do rum, ó Tem rumo esse aí Vou tocar a bateria dela Vou ver se coloco Um rumo esse slabs dela também Porque ela vai ficar totalmente parada De vez em quando Eu vou dar uma andada nela Então é bom deixar tudo Arrumado Vou colocar Ah, eu coloco aqui dentro, ó Vamos ver se vai sair de boa Acho que não tem outra vez Prendendo Tem não Aí o painel Já tá todo fudido isso aqui Depois a gente pensa em restaurar isso Vou deixar aqui no cantinho E vamos dar uma limpada aqui Pra poder trabalhar melhor Nessa sujeira Aí já deu uma melhorada bastante, né? Onde vai que tá mexendo a coisa suja? Agora a gente tem que medir aqui, né? Também que a gente vai usar Vai passar um pouco de 50 centímetros Vamos colocar 53 Que desce um pouco, né? 53 Aí depende do tanto de vocês Se você for fazer também Se quiser fazer só um pedacinho Ou colar Não sei o que Eu vou fazer só Prensado Acho que não compensa colar, né? Porque eu quero ver se eu tirei depois, né? Então vamos lá Eu acho que o couro dá Dá de boa Dá bacana Agora Vai dar um trabalhinho Agora a gente faz esse molde aqui Pra poder ficar certinho Nos dois lados A gente pode usar aqui Eu não quero muito grosso, não? A gente pode usar 16 Por 53, né? Ou isso eu consigo fazer um molde aqui Na folha de papel Pra gente tirar certinho Que a gente consegue pegar A divisão aqui E fazer certinho De lado do outro Tá aí Fiz o molde de papel Do jeito que eu quero certinho Fiz até a arba aqui É porque eu vou prender aqui O couro vai preso aqui E aqui vai preso um painel Por isso que eu vou ver Se eu encaixo o painel aqui de novo Deixa eu tirar essas peças aqui Só por enquanto Pra botar os carros Depois vamos fazer um vídeo Reformando esse painel aqui, ó Porque ele é bonitinho, né? Não estraga ele não Deixa eu colocar ele aqui no canto Então vamos lá Vamos só encaixar ele aqui de novo Pra gente ter uma ideia De como é que Ele vai travar ali Virem com a cheira aqui agora Aí vai assim Agora Não sei se eu travo aqui Ou lá embaixo Não sei se eu morrer aqui no painel Agora eu tenho desciso Vou tirar o molde aqui, ó Aí eu travo ele aqui mesmo Assim, ó Vou fazer só desse lado Que o outro Eu só doar e cortar Do mesmo jeito Aí ele vai começar assim Eu pensei em fazer duas cintas Travando aqui Mas não ia ter onde Travar aqui embaixo Aí eu tenho que acabar Fazendo a gambiarra aqui Acho que não ia ficar tão bom Se não Eu não sei se dá pra travar Aqui embaixo Acho que ia dar certo Não Ou se não Não, acho que eu vou cortar Então vamos lá Vou colocar aqui no chão Pra gente poder Passar o molde Para o couro Fica melhor de cortar Fica bem esticado Tentar aproveitar o massa Aqui Para não desperdiçar o couro Acho que assim está bom Vamos lá então Fica bem esticado e pronto passei na hora de cortar eu vou cortar deixando bem pouco menos de um centímetro para cortar porque eu quero fazer a borda não quero deixar só o couro assim não vou fazer uma borda nele assim aí eu quero deixar esse pedacinho para poder fazer a borda não quero só o couro direto assim acho que com a borda ficaria melhor eu acho um crocaria a gente testa então vou cortar faltando um pouquinho agora o que eu fiz aqui que eu vi aqui tá faltando um pedacinho né não é isso acho que a gente dá aqui ó apesar que só assim não fica tão firme só o couro vou cortar aqui a gente vem cortei vou colocar aqui só para a gente ter uma base vai ficar assim ó encaixar aqui o painel vai morder essa beirada aqui e aqui a gente pode puxar e travar por isso que eu quero fazer a borda aqui ó ó ó vou fazer assim ó se fica tão bom assim mas o melhor que nada né agora como gente tem a costura aí que tá aí que o bicho pega mais vamos tentar fazer Tá aí, cortei, deixa eu vender aqui Vamos ver se você estopa aí, deixa eu achar aqui Que tal o que eu fazer com o grampeador? Às vezes pensam, ah, mas grampeador não dá Por exemplo, eu não vou fazer pra carregar peso Vai ser só, vai ficar só lá em cima Então eu acho que daria certo Porque não vou puxar, não vai carregar nada E grampeador, um bom desse aqui é muito baratinho Acho que quase todo mundo tem aí E se você não tiver, você fica mais fácil comprar Do que a máquina do seu, você tentar costurar na mão Tem gente que não tem paciência E como eu quero fazer um vídeo mais rápido pra vocês E pra quebrar o galho de vocês Vocês podem usar esse tipo de outras coisas também Eu acho que daria certo E como eu quero fazer uma coisa, sei lá, um acessório Eu pensei em colocar isso aqui, ó Fazer um bolso, usando o grampe também Estou fazendo aqui, estudando Estudando aqui pra saber como é que eu poderia Gampear, que o grampeador é o seguinte Não posso chegar aqui, ó, sair gampeando aqui no meio, né Porque tem que ter a dobra, tem que morder assim, ó Então como é que eu ia gampear assim Se eu gampeasse assim, na hora de chicar Ia ficar mordido, né Então não ia prestar Então eu vou estar estudando aqui Aqui, acho que eu vou fazer assim Vou gampear de dois Assim No meio aqui eu vou colocar ele pra dentro Dentro assim, ó E gampear as bordas Assim O celular vai encaixar ali, ó E vai cair nessa bolsa aqui Não vai passar direto não Aí no caso eu ficaria deixei Tem, né Gampeado assim Vou gampear as beiradas dele aqui E quando dobrar assim, ó Vou gampear aqui do lado E quando colocar o celular Ele vai encaixar aqui, ó Não vai cair passar nessa bolsa não Essa bolsa que eu posso até Dar um jeito de colar ela Vai ficar assim E ele vai encaixar O gampeador que vai segurar Porque eu acho que a cola não aguenta Muito Segura isso aqui não Mas fora isso que dá É, vai a gampear do lado E aqui na ponta Eu gampeio assim, ó Antes de poder gampear aqui Passar a borda aí Tem cara que dá certo Vamos lá Tentar Pronto Eu acho que se fosse preto couro Ficaria melhor, né Escondendo esses grampos Ficou com a coisa mais linda do mundo Não, mas Dá pra enganar, né Fiz o bolsinho aqui Pra caber Cabe no celular Deixa eu pegar o celular aqui Passou direto Tem que colar linda No caso Aqui, ó Ele vai travar aqui, ó Eu tenho que colar Aquela beirinha ainda Que eu não colei Mas ele vai travar aqui, ó Deixa ele Ficar escondido aí Se caso quiser fazer Uma tampinha aqui Aí Eu não sei Se ficaria legal Fazer a tampinha Ficaria mais ou menos assim, né Uma capanguinha Mas não vou fazer agora, não Porque eu pretendo fazer De marca de costura Depois, né Isso aqui é só um esboço Pra ver como é que fica E pra eu ir usando, né Mas tá da hora Vamos ver como é que fica Bico é uma coisa bem rátil, né Eu quero ver se eu travo ela aqui Pra ficar mais esticado possível Assim, ó É Deixa eu ficar mais ou menos Quero mais esticado possível Pra ficar bem preso Pronto, a parte do colo tá pronta Agora tem que fazer Uma coisa pra prender aqui, ó Acho que vou ter que fazer com cano Eu tirei esse parafuso aqui Tirar o molde dessa beiradinha aqui E a gente vai fazer com cano Finalmente achei um parafuso Que dá pra tirar com essa chave aqui Que eu comprei já faz tempo Mas não achei nada pra tirar com ela Não vou ver se que dá A gente tira aqui só pra tirar o molde Pra poder prender o couro o mais possível Fica bem esticado, né Pra não ficar tão feio assim Já não tá bonitinho Desses grampos aí Tirar aqui O parafuso com pulo Aí Aí eu pego o papel aqui Coloco aqui nesse cantinho E vou maçando a beirada dele aqui Que eu vou saber O que que eu preciso Cortar lá no cano Tá aí Passei aí pra chapa de cano Pra quem quiser ver Como é que faz essa chapa de cano E tem vários vídeos Só você procurar no canal Agora a gente vai cortar Fazer os furos E a gente encaixa lá Coloca o couro, sabe E encaixa em cima Que vai prender o couro Vou cortá-lo aqui Já tava cortado pra você Tá aí, fiz essa peça de cano Cortei ela A gente vai levar aqui, ó Na verdade é assim Assim fica o meu jeito A gente trava o couro aqui Assim Eu vou colocar essa Essa tampa aqui primeiro Porque eu quero esticar o máximo possível Pra ficar bem esticado Esse aqui também tá pra dentro Não sei se eu grampio aqui Então, pronto Vou colocar aqui A gente vai travar o painel aqui primeiro Depois puxa o couro para o máximo que der E trava lá embaixo Pegar esse parafuso que tava aqui, né E tem um treino do painel aqui também Eu vou ver se Em outro vídeo A gente reforma esse painel Porque esse aqui tá todo fodido Nem sei se dá pra colocar inteiro Mas Deixa eu ver se ele encaixa De algum jeito aqui Parece que tá faltando peça Nem sei o que é esse aqui Mas Ah, vai descer assim Sei lá Eu vou colocar sem isso aqui Depois eu faço esse painel aqui Eu faço esses Escontro Escontro A gente trava Aí Acho que é assim Esse painel no parafuso 3 em ruim de colocar aí É isso aí Agora só com a costa parafuso A gente trava O malão em cima E o pequeno embaixo Que beleza Tudo lá longe Travessinho aqui primeiro Coloquei Agora o certo é puxar aqui pra trás O máximo que der Aqui pode apertar bem Aqui a tampa do tanque Então Então pra dar uma beirada do tanque pra prender Então tá bem preso De qualquer jeito E pronto É isso aí Aqui Eu posso depois fazer Tipo um corinho pra prender aqui Puxar mais E travar aqui do lado Aqui também Não sei Mas acho que Assim que tá legal É Tá pronto Não ficou aquela coisa mais linda Não Que esses grampos Fão um pouco feio Mas daqui eu já posso ter Um abadio Como vai ficar Eu posso pegar a máquina Depois e vir costurando aqui Em torno aqui Vai ficar bem mais bonito Mas já deu um vídeo Que é legal E dá pra Se estampar de como ficaria E é um couro barato Que o meu time deu Que você pode deixar até no lixo Dependendo do lugar Fica legal A próxima coisa A gente vai reformar Depois A gente vai reformar esse panel Pintar E fazer Que a vida de dentro Que quebrou As luzinhas De cada sinalização E aqui ficou Nosso bolsinho Pode guardar dinheiro Pode guardar coisa Aqui debaixo Eu colei Só não mostrei pra você Não tá colado Então tem período De qualquer nada Passar Seria melhor costurar Mas por enquanto Dá pra quebrar o gai Ficou deixito E ó Acho que Tá legal Mesmo com os bichinhos Brilhando Com uma coisa bem rústica Dá pra você fazer em casa Acho que tá de boa Quando pintar aqui de preto Fica melhor linda E aqui quando tiver O spray Eu pinto aqui de preto Essa parte aqui Pra esconder também Vai ficar legal Dá pra quebrar o gai Isso aqui também Se desse pra pintar de marrom Esses bichinhos pra sumir Ficaria legal também Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Eu sei que ficou bem simples Mas já é uma ideia O próximo que a gente vai poder fazer É aqui A gente vai fazer aqui atrás As capas ainda deram De lá e de cá Aí acho que vai ter que ser Com marca de costura Pra ficar mais detalhado Mais legal Senão ia ficar muito feio Se fosse fazer assim E eu quero fazer assim Vamos supor Se for medir por litro Que cabe 3, 4 litros É assim Uma de cá E outra de lá Tô pensando em fazer Num pararama Porque o pararama Não posso fazer Nem travar Nem aqui Nem aqui Porque que amortece Se fizer travar No ferreio Quando amortecer Vai quebrar Então eu tenho que fazer Tudo aqui Na bengala Se eu for fazer aqui também Não vai ficar muito espindulado Então eu vou fazer tudo Na bengala Vou fazer aqui Vou ver se eu passo Um ferro aqui E daqui eu faço As espinduladas Dos lados Prendendo junto Com o pararama Já Parama Acho que eu vou dar Uma fechada nele também Mas a gente vai fazer Um vídeo pra ele Então é isso aí Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Muito obrigado E falou Tchau 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 Tchau